Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos aprender a ler? Nós temos aqui, olha, F-I-G-A-G-A-D-O-D-O, ou então, DU. Juntando as três sílabas, vamos formar a palavra FIGADU. Veja bem, na palavra FIGADU tem dois detalhes importantes. Primeiro, nós temos um acento agudo em cima da letra I, o que indica que a primeira sílaba deve ser pronunciada com mais força. E a letra O recebe o som de U, por isso a gente lê FIGADU. P-A com acento agudo é PAR, G-I é G-N-A-N-A, juntando vai ficar PÁGINA. Esse acento agudo aqui, em cima da primeira letra A, indica que a primeira sílaba PAR deve ser pronunciada com mais força. G-A-G-A-T-O-T-O, ou então, TU. GATU, na palavra GATU, a letra O recebe o som de U. G-O-I, 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 A-B-A-B-A, GOI-A-B-A. Então, fica assim, olha. FIGADU, PÁGINA, GATO e GOI-A-B-A. É isso aí, meus amigos. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Que Deus te abençoe, um abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí